Música 96FM, todo mundo ouve E a chave de prata em seu certificado Por 3 anos consecutivos de destaque Convido para receber o Prêmio de Qualidade E o Certificado de Consagração Pública Supreparinha Informática Destaque de 2009 Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E quatro anos com destaque consecutivo, imprimindo a chave de prata em seu certificado, convido para receber o prêmio de qualidade com Wilson Rodrigues de Souza, Destaque de 2009. Música No segmento de consórcio de motos, com quatro anos em Guambi, e há dois anos recebendo o prêmio de destaque, imprimindo a chave de prata em seu certificado, convido para receber o prêmio de qualidade, Consórcio Nacional PN, Destaque de 2009. A CIDADE NO BRASIL Eu fico honrado em receber esse prêmio aqui pela Sena Automóveis, e é com esse carinho que a gente trata o nosso público, e esse carinho que a gente recebeu da população guanambiense, a gente fica muito grato por isso, e hoje eu considero que o Guanambi tem nome e sobrenome de revenda de automóveis, e o nome é Sena, sobrenome é automóveis, porque a gente é marca de campeão, e campeão sempre para vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Música Com 23 anos de comunicação, no segmento Melhor Veículo, Convido para receber o prêmio de qualidade, com cinco anos consecutivos de destaque, imprimindo a chave de ouro, o melhor veículo de comunicação de Guanambi, Rádio Guanambi FM 96, Destaque de 2009. Cinco anos consecutivos, o maior curso de idiomas, e com algumas novidades para 2010, estamos trazendo dois professores com experiência internacional, um, Matibu da Colômbia, e o outro é dos Estados Unidos. Música